Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e vêm, no secreto calendário, que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E roda a melancolia seu interminável fuso, não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua, e quando chega esse dia, o outro desapareceu.